Achei falar, o céu bonito é pra te conquistar Eu tenho o braço da viola, mão do som Eu só sei cantar Ouça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar Eu tenho pra oração, vai ter mil para mesmo Eu e a viola e o eterno é canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até abrir de vez em seu coração Alô galera do Face, Rogério Ferreira, o primo é É show Ouça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar Eu tenho o braço da viola, moça Eu só sei cantar Ouça, se você parar um pouco pra me ouvir E em alguns minutos vai me descobrir Vem me enxergar no fundo do meu coração Ouça, eu só sei que o papo agora é só ficar O braço da viola, o braço da viola vai me consolar É bom demais, mano Ouça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até abrir de vez em seu coração Seu coração